Meu Deus, olha que bola que ele soltou no Vonley, cara, que visão de jogo É muito tempo vendo o Rádio Home também, né cara, não tem como Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E eu estou com o NBA 2K16, com o Carter Jr., armador do Minnesota Timberwolves Na estrada, na estrada, buscando aí chegar aos playoffs e dar o primeiro título da história do Minnesota, beleza? Então vamos avançando rapidinho, opa, não, aperto, eu tô errado aqui Vamos aí pro jogo hoje contra o time do Chris Boulden, enfrentando aí Então o Los Angeles Clips é sempre um bom jogo enfrentar bons armadores Então deixa eu colocar aqui uma camisa clássica nossa Vou colocar também uma camisa aqui, essa camisa é muito bonita dos Clips, hein? Eu compraria tranquilamente Então, vamos lá pro jogo É isso aí, caindo aqui em Minnesota, olha ali ó Chris Boulden, Jay Redick, Tucker, Blake Griffin e DeAndre Jordan Cara, time principal aí do Los Angeles Clips Vai ser um jogão, eu tenho certeza, como eu falei, é sempre bom enfrentar bons matchups, né cara? Bons jogadores da sua posição Então, Chris Boulden, vambora Lá vem Chris Boulden, ó, lá vem ele, ó Então marcar, soltou no Redick Marca ele, fica nele, Stucky Chris Boulden, não, não Lockdown, lockdown defense Soltou, oh, piruleta roubada, vambora, vambora, Stucky Vem, 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 Stucky Isso, isso, isso Uh, errou o bulo Calma, Chris Boulden, Chris Boulden, opa Acredito nisso, cara Ai, não acredito nisso Calma, pode vir, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, que ele tá comigo Tá, tô na marcação dele, sai De André, fica nele, tá, uns Fica nele, homem é homem Chris Boulden, tá marcado Tá marcado, Chris Boulden, tá marcado, hein Opa, opa, opa Piruleta roubada, vambora pro show Vamos pro show Time Hora do show Olha esse pirulito roubado da criança Roubar a bola da criança Olha o show Se liga Se liga no show do CJ Que enterrada maravilhosa O Alemão James, ele que faz muito essa Caiu no vôlei, vôlei Calma, devolveu Segura Chris Boulden Segura, vamos chamar aqui a jogada Vamos chamar a jogada Segura, bola ali no Stucky Pra 3 Vem, Chris Boulden Vem, Chris Boulden Vamos roubar Opa, opa Piruleta roubado Calma, calma, calma Vamos pra 3 Pra 3 Vamos chamar aqui a jogada mais uma vez Pro Kyron e Tony Taus Vamos ver se vai dar certo Vamos lá, duelo contra o Chris Boulden Tony Taus Se liga Se liga na jogada Se liga Caiu Caiu a bola Lá vem ele Vamos tentar roubar essa bola Ó, ó, ó Piruleta roubado Quem vem comigo, vem Wiggins Wiggins Ooooo Andre Wiggins Aleio com ele O monstro Calma Stucky Calma Stucky Não Não é assim Volta Volta Espera, espera Wiggins Não, não, não Ai Bom Bom Aro Boa, tá Vem, vem, vem Vamos rapidinho Vamos rapidinho Contra-ataque Wiggins Vai Andre Wiggins Andre Wiggins Angel Angel Mano aqui a jogada é muito rápida Coloca um cross Calma, cross Envolveu Segura, segura Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não protege o passar Cross Cross, cross Não vai Double team Ah, bom Que susto Que susto, velho Achei que eu tinha saído com a bola Mas vamos lá, né Problema é o meu Cobrar aqui Isso aí, caiu Calma Olha quem tá aqui, ó Olha quem tá aqui No Los Angeles Clips, ó Tyus Jones Holiday Holiday de longe Pra três Tem que marcar, hein Bom Vamos ver o que o que o DeAndre Jordan vai falar Vamos ouvir, né Sempre interessante essas cenas Vambora, vambora Calma, cross Passei aqui, ó Vem Crispo, olha o Crispo Ó, se liga Protegeu Ué De novo, velho De novo isso Não acredito Para com essa porra, hein Bom, vambora, né É o segundo tornovo parecido aqui Lance livre e posse de bola Calma, tá uns Tá uns não, goberna Cross, cross Vou voltar, cross Calma, isso Olha o Jones, ó Tá e o Jones na marcação Tá e o Jones na marcação Não, não Ah, não, não, não Ah, esses giros nunca dançam Volta, volta, volta Pega ele, pega ele Pega ele Pega ele Ai Segura, bola Vale Vou chamar aqui mais uma jogada Vem a parede Lavoy Lavoy, vai Vai, vai Vai, vai Vai, garoto Ah, isso aí foi um end-1, hein, juizão Tá de brincadeira comigo Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Pega ele Dou botinho, dou botinho Calma Segura, não, não Corre lá, corre lá Corre lá Ai, não acredito Não chutou Fica nele Homem, homem Homem, homem Deixa ele passar, não Cross Cross Cross, pula, cross Ai, cross Pula pra contestar, velho Devolve, devolve, devolve Isso Lavoy Não, não, vim Isso, garoto Isso, garoto Vambora Vambora Ai, quase Quase o cara subiu pra me bloquear Vem ser foda, hein Segura Não, não, não Não, não Não Não, abre aqui na esquerda Isso, garoto Vai Vem, Stoke Não, Stoke Não, Stoke, era pra chutar Devolve Devolve, Stoke Stoke Vem, Wiggins Vão pra três Pra três Terá o bola Vem, Wolle Vem, Wolle Isso Pareja aqui, Wolle Isso, meu garoto Passa, passa e vai Vai, passa, passa Passa do meio Isso Isso Angel, Wiggins Mais uma assistência Mais uma assistência Mais uma assistência Vamos voltar Vamos voltar Chris Paul Vamos roubar essa bola dele Radic Fica nele, Wiggins Deandre Jordan sozinho Deixa que a natureza marca Chris Paul Cheguei, mão na cara Mão na cara dele Ai, peguei esse rebote Ah, o cara tá sozinho lá Vamos, vamos, vamos Isso Ai, não acredito nisso Ah, vocês estão de sacanagem com a minha cara Velho Calma Chris Paul Vai na parede aqui desse lado Isso, baixa na massa Não, não, não Vai, Wolle Wolle, Wolle Não Ai, quase que eu toquei errado Volta, volta Volta, Stucky Calma Downs Olha o Tauce tá sozinho Menino Cidades Boa no jump Olha o Griffin no contra-ataque Chris Paul Calma, calma Tá protegido aqui Tá protegido Look down Look down, defense Look down, defense Não vai passar não Calma Calma, look down Look down, defense Olha a bola Olha a bola no Chris Paul Pega ele, Wolle Pega ele, Wolle Ai, Wolle Sai do chão, né Vou chamar aqui Uh, uh, uh Não, não, não Volta, volta Não deu certo, Tauce Devolve Segura Segura aqui, ó Feed away Feed away Não Bora, Wiggins Wiggins Boa, Angel Wiggins Tem que ficar sempre ligado, hein Sempre ligado Não, não, não Não, não Sai, sai, sai Chris Paul Marca muito bem, cara Não, não, não Ai, quase consegui com a bola Calma, Clás Vem, vem, vem Segura Não, volta, Tauce Não, não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Um, um Para o Wiggins Meu Deus Olha essa bola que o CJ deu, cara Vocês viram no detalhe Que passe maravilhoso Se liga Olha a bola que ele descolou Para o Andrew Wiggins, cara Aprendiz do Rajon Rondo Não tem jeito Meu Deus Olha o que ele fez, cara E ainda bem que o Andrew Wiggins acertou essa bola Uma das melhores assistências da temporada, hein Olha isso Que isso Pode vir, Chris Paul O duelo tá bom, né Aprendi do Rajon Rondo contra o Chris Paul Segura 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 ele Peguei, peguei, peguei Ai, caí Não acredito que essa bola cair Não acredito Boa, rebote Vambora, rapidinho Isso Vem comigo Vem comigo Vem comigo que eu vou dentro Vem comigo que eu vou dentro Volta, volta, volta Bloqueado Volta, volta Jones Redick Chega dele Pera ele Boa, Gobert Vambora, vambora, vambora Cadê Pera esse Devolve o Pera esse Pera esse, Pera esse Calma Vambora Lá vai Lá vai, vem Calma Segura Segura que eu vou aqui pro Drill, ó Um Vamos pra três Pra três Jones Vai vir, ele vai roubar essa bola dele, ó Redick Redick Marcado pelo Gobert Essa marcação tá errada, hein Essa rotação tá muito errada, boa Bloqueado Meu Deus Vem, vem Isso, vambora Vambora, Pera esse Uuuuh Aleupi com ele Olha quem tá me marcando, ó Olha quem tá me marcando, ó Ó, uh Não, não, não Não, não, não Sai, sai, sai Bora Wiggins Boa, Angel Wiggins Que jogo, meus amigos Que jogo Jogo gostoso demais de jogar Tá bastante disputado Eu não tô chamando a rei Uuuuh Bloqueado Vambora, vambora Vambora, vambora, Wiggins Vem Wiggins 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 Falta Jogo muito bom Que eu não tô chamando a responsabilidade Não tô pontuando sozinho Tá muito bom esse jogo, cara Vambora Blake Griffin Soltou ali na zona morta Olha o Crespo, ó Olha o Crespo, lockdown Crespo Boa, Wiggins Mão na cara dele Boa O Towns no rebote Andrew Wiggins Calma Trabalha essa bola Vem, vem Vamos pro jump Quase que eu fui bloqueado O cara chegou contestando muito bem Vem, quase, quase Volta, Stucky Isso, Crespo Não, segura, segura, segura Passa, Wolley Wolley, Wolley Meu Deus, cara O cara fica parado Devolve, Stucky Stucky, vou passar aqui Vem, vem Isso, garoto Isso Foi pra enterrada reverso CJ Que bola maravilhosa do Stucky Olha, olha Se liga nessa enterrada Se liga Já virou marca registrada Enterrada reverso E olha o que ele fez, ó Olha o que o menino CJ fez Tirou onda Olha lá A enterrada reverso Já é marca registrada, hein Vambora, Stucky Vem comigo Segura, não Segura, ó Crespo marcou bem Marcou bem Vem, Stucky Não, passei 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 Não, não, não Wolley Wolley Pra 3 Uh Crespo Não, passei Já fui embora Fui embora Vai Meu Deus Olha o que ele fez Cara Aprendiz do Rádio Rondo Essa assistência me lembrou Rádio Rondo Não tem jeito Bota aí, produça Meu Deus Olha o que o CJ fez Cross over pra cima Do Chris Paul Se liga nesse passe Ó, ó Meu Deus Olha que bola Que ele soltou no Wolley Cara Que visão de jogo É muito tempo Vendo Rádio Rondo Também, né Cara Não tem como Muito tempo Vendo Rádio Rondo Jogar Acabei pegando o jeito Aqui de armar o jogo Dele, né Olha que bola Maravilhosa Calma Lindo Aqui é meu Meu Ui, quase que eu roubei Look down, look down Ai, não acredito Que bola passada Pro Griffin, hein Batalha tá muito boa Aqui contra o Chris Paul Devolve Isso Isso, garoto A batalha tá boa Tô gostando Tô gostando Ai, não Volta, volta, volta Volta, volta Olha o Chris Paul Oba, quase que eu roubei Boa, olha o Wolley Boa, Wolley Ó, Wiggins Solta essa bola, Stunkey Stunkey, Stunkey, Stunkey Ai Que demora Que susto, cara Que também deu Porra, o Wiggins abriu O CJ abriu Ele não passou a bola Olha, olha Que festa que faz o banco, hein Volta, volta, volta Voltando 30 segundos, hein Chris Paul Chris Paul Look down Look down Oh, oh, oh Errou Vão, 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 vão Vambora Rapidinho Calma Vai Ai, não Faz a falta aí Ai, dei mole Faz a falta, gente Bloqueado Olha o passe Que o Chris Paul deu, velho Meu Deus Que batalha com ele Batear a bola Batear a bola Segura, segura Vem, vem, vem Gober, gober, gober Vem, gober Fala sozinho, velho Segura Agora eu tenho que queimar aqui Eu tenho que queimar o tempo aqui Calma, calma, calma Calma Tem queimar o tempo Deixa eu ir ao isolation Isolation Vamos pra dentro Bora, gober Vai da parede Pica louco comigo, gober Não, não, não Vai, gober 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 Caralho Acertar essas bolas No final do jogo É sempre muito bom, cara O basquete realmente é sensacional Essa é a NBA Que jogo contra o Chris Paul, cara Que jogo 0.3 não dá pra fazer nada, né O mínimo tem que ser 0.4 Pra conseguir um arremesso Se eu não me engano, né Calma 1 0.4 ou 1.4 Não lembro agora Olha o Chris Paul Olha o Chris Paul Chris Paul Ai, não, não, não De novo não Vai da meta De novo não Para Para com isso, te ok Why? To humiliate me? For what? De novo não Para Para com isso, te ok Não 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 Acredito nisso Eu não vou nem Vai da meta 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 Não 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 Impossível Já estourou há muito tempo Tinha como 0.3 É difícil Fazer um E mesmo assim A Tio K quase Me roubou Hein A Tio K quase Cometeu O crime Que safadinha Essa Tio K Tá de parabéns Bom Vitória Vitória Do Minas Sota Timberwolves Aí caralho Dois jogos seguidos Com Bolas assim Com review no final Primeiro aquele jogo lá Contra o Golden State Na bola do Clay Thompson Agora na bola Do Chris Paul Que isso Haja coração Nesse finalzinho de temporada Vitória então Do Minas Sota Timberwolves Pra cima do Menino Chris Paul Pra cima do Los Angeles Clippers Cara foi um baita jogo Não foi um jogo Nossa que sensacional Mas eu gostei Porque o jogo teve Todo mundo do time Foi envolvido Cara O jogo foi bom Disputado Do começo ao fim Batalha de várias Boas assistências Com o Chris Paul Cara Acho que um dos melhores jogos Que eu já joguei aqui No NBA 2K Sinceramente Olha aí Andre Williams terminou Com 30 pontos Você vê E pontou mais do que eu Bom galera É isso Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Não esqueça de fazer Aquela avaliação de sempre Diga aí O que vocês acharam Desse jogo Eu gostei muito Acho que Um dos melhores Que eu já joguei aqui Gostei bastante Não esqueça de fazer Aquela avaliação Deixe o seu like Sempre pra apoiar a massa E o canal aqui Nos vemos no próximo vídeo Com o CJ Valeu Fui